Bom dia, queridos filhos e filhas, santos anjos da guarda, protegei-nos hoje, dia dos santos anjos da guarda, vamos pedir a ele, santo anjo do Senhor, meu ziloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém, continuemos em prece, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Senhor Jesus, no início deste dia, me coloco em oração, Jesus, que despertaste no coração de Santa Teresinha do Menino Jesus, tanto amor, inflamai meu amor para convosco, e nesta manhã, me recomendo em prece, a Santa Teresinha do Menino Jesus, Oh mimosa flor de Jesus e de Maria, a vós recorremos nesta manhã, auxilia-nos Santa Teresinha, no caminho a Jesus pela renúncia, no abandono e no mais profundo amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, fazeis-nos hoje e sempre simples e dóceis, humildes e confiantes. Lembrai-vos, ó Santa Teresinha, que prometestes passar o vosso céu, fazendo o bem sobre a terra sem descanso, até ver completo o número dos eleitos. Desperto neste dia, aclamar, Santa Teresinha, sede nosso anjo protetor na travessia desta vida e não descanse, até que nos veja no céu. Santa Teresinha do Menino Jesus, Que encontraste graça aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Leve até ele esta prece matinal. Santos anjos da guarda, Eu me recomendo e peço ao meu santo anjo protetor. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, Se a ti me confiou a piedade divina, Sempre me rege, Me guarde, Me governe, Me ilumine. Amém. Pai nosso, Que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos das nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, A quem nos tem ofendido, E não nos deixeis Cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, Padroeira das missões, Abençoai, Santificai os lares, Abençoai e santificai A água Que será bebida, A roupa dos enfermos, As fotos de família, Em nome do Pai, Do Filho E do Espírito Santo, Santa Teresinha Do Menino Jesus, Intercede a Deus por mim. Um bom dia E abençoado dia a todos. Amém. 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 Obrigado.